Quando o lutador tira a camiseta, por que está revoltado? É, titio Vince, melhor tomar cuidado, hein? Fala, galera da Powerbomb Brasil! Eu sou o Jeff e vamos com mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like no começo do vídeo e bora lá falar de um assunto aí bem, bem legal e bem surpreendente que é o que está no título aqui do vídeo. A All Elite Wrestling AEW passa o Raw em audiência. Isso mesmo, vamos conversar um pouquinho mais? Bora lá! Bom, gente, saiu uma notícia e que o All Elite Wrestling Dynamite passou de audiência em duas horas, às três horas do Raw. Mas audiência não é audiência total, tá, gente? É audiência de um certo nicho, de um certo público, de pessoas entre 18 e 34 anos de idade, que é um público, assim, que consome bastante luta livre. E aí, ligou um sinalzinho de alerta. Com certeza deve ter ligado um sinalzinho de alerta para a WWE. Sempre foi dito que não existia rivalidade nenhuma, que essa coisa de All Elite Wrestling contra a WWE era a coisa da cabeça dos fãs. A WWE nunca falou muito bem sobre a All Elite Wrestling. A All Elite Wrestling sempre dava suas cutucadinhas desde quando apareceu. E a rivalidade começou a crescer um pouquinho mais logo após a pandemia, onde a WWE começou a demitir vários lutadores do plantel principal e do NXT. E a All Elite Wrestling fez o quê? Contratou todo mundo. Ela foi lá e, ó, tchum, pegou a galera, pegou muita gente. A All Elite Wrestling contratou de WWE, ex-WWAs e lutadores independentes, mais de 60 lutadores, né? Tanto contratos longos quanto contratos para fazer aparições. São 60 lutadores contratados, mais de 60 lutadores contratados. E aí, depois de muito trabalho, a All Elite Wrestling está fazendo um trabalho bacana na divisão feminina, está fazendo um trabalho bacana na divisão de duplas e vai conquistando o público cada vez mais. Por incrível que pareça, na minha opinião, os shows semanais da All Elite Wrestling estão ainda melhores pós-pandemia. A torcida, o jeito que eles fizeram a ideia da torcida, está muito bom. Bem melhor que aquela torcida da WWE, torcida única, né? Que só apoia, só apoia os bonzinhos. E a All Elite Wrestling está fazendo um trabalho excepcional. E isso foi revertido agora em audiência. Ela está chegando quase, no geral, a um milhão de pessoas assistindo. Ela está em média 900 e pouquinho, 950. Mas logo, logo vai bater um milhão. E agora sim a WWE vai começar a olhar com outros olhos. Vocês podem perceber que o Raw já está começando a ter algumas mudanças ali, deixando ele mais forte, mais pegado. O próprio Raw Underground é uma ideia de deixar a coisa mais visceral, né? Quem assiste a All Elite Wrestling sabe que visceral é o nome do meio do programa. Porque tem sangue, não importa em que momento. Tem gente batendo, homem bater mulher, mulher batendo em homem. E revidando. É uma loucura. O show deles é muito bem estruturado. As rivalidades são bem legais. E eles estão fazendo uma conexão muito boa entre televisão e internet, né? Quem acompanha o programa semanal também pode acompanhar os flashzinhos. E também o All Elite Dark, que eles colocaram lá, especial para o YouTube. E isso mostra o quanto eles querem trazer esse público. E foi revertido agora com pessoas entre 18 e 34 anos. Agora, eu vou perguntar para vocês, meus queridos. O que vocês acham dessa notícia? Acham que a WWE realmente vai ligar um sinal de alerta aí e ficar preocupada perdendo alguns números? Porque na real, ela não perde público. Mas a All Elite Wrestling ganhando público em algum momento, a luta pode ficar ainda maior. E não só de quarta-feira, né? Porque é só as guerras de quarta-feira com o All Elite Wrestling contra a NXT. Agora vai ter uma guerra de público, assim, certeira, de verdade ali. Pau a pau, Raw a Raw. Desculpa. E agora, pergunto para vocês, comentem aí depois dessa notícia. Vocês acham que a WWE vai realmente ficar um pouco incomodada com a chegada do All Elite Wrestling? Eu acho que a gente vai ver mais mudanças ainda, principalmente agora no SmackDown. Já que o Raw já está entrando nesse esquema, o SmackDown provavelmente vai passar por alguma mudança também. E o legal é que eu assisto a All Elite Wrestling e estou gostando de ver os trabalhos que eles estão fazendo. Então comenta aí embaixo se você acha que a WWE vai ficar incomodada. E também comenta se vocês estão gostando da All Elite Wrestling assim como eu, beleza? Eu vou espirrar. Ah! E é isso por hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like do vídeo se você não deixou. Até uma próxima aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho